Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendo com a Vã. Hoje então, mais um passo a passo, utilizando as massinhas da Inkway, os links para compra estão na descrição do vídeo. Vamos usar também o corpinho universal M, que é o código 327, fabricado e vendido pela Simone Moldes, eu amo esses moldezinhos. Olhinhos adesivos da IUP, código 022, tamanho P, tá? Ele é um pouquinho maiorzinho. Vamos começar então, fazendo o corpinho. Lembrando que esse corpinho, para quem não tem o molde, já tem vídeos, video, um só, no canal ensinando a modelar ele, tá? O nome do vídeo é, vou ver aqui para vocês, corpinho universal com 6,5 cm, ideal para mini topo. É o nome do vídeo lá, tá? Que eu ensino a fazer esse corpinho. Então, esse corpinho que eu ensino a fazer, assim, o molde, ele está com a cor, cor de pele, né, no caso. Então, é só vocês fazerem o mesmo, a mesma modelagem, só que com a cor azul celeste. Essa cor é a fabricação direta da Inkway, mas vocês podem conseguir esse mesmo tom com os corantezinhos da Saramanil, tá? Então, aí, vocês viram que eu só coloquei a massa dentro e alisei com o rolinho. Agora, todas as extremidades que são, assim, retas, a gente vai arredondar, tá? Com essa estequinha aí da Bluestar de agulhinha. Vocês podem comprar ferramentas da Bluestar, tanto no site da Fabi Rodrigues, como no site da Simone Moldes também, tá? Então, vai do que vocês estão precisando. E também, no site da Fabi Rodrigues, tem os olhinhos da IUP. E também no site da Simone Moldes, né, claro. Então, aí, a gente alisa bem, tá? Pra não ficar tão quadrado, né, quando tira do molde, que o maior defeito de fazer qualquer coisa com o molde é deixar aquela parte quadrada do molde, né? Então, aí, eu resolvi puxar uma botinha, tá? Aí, vai de cada um. Como o molde, ele vem retinho, como se fosse uma calça, se vocês quiserem fazer o pezinho, vocês fazem. Se não, não. Aí, eu quis já deixar a saliência do pé pronta. Aí, peguei meio palito de bambu, palito de dente de bambu, e vou colocar pra estar fortalecendo o pescoço, tá? E agora, é só deixar secar. Tá pronto o nosso corpinho. Agora, a gente vai fazer a cabeça, então, tá? Como eu tô fazendo essa cabeça com o molde, é só colocar massa dentro do molde e apertar um pouco pra que não fique nenhum tipo de bolha de ar, nem rachadura na parte da frente, tá? Aí, a gente tira o excesso, eu vou passar o rolo de novo pra ficar mais liso, tá? Aí, quando eu tiro a cabeça do molde, eu faço direto a boca e a marcação dos olhos. Porque eu me esqueci. Na verdade, a gente tem que alisar essa cabeça antes, tá, pessoal? Quando ela sai do molde, você tem que alisar atrás pra ela ficar mais arredondada. Eu vou me lembrar disso depois, mais adiante, aí vocês vão ver que eu vou começar a alisar. Mas aí, não fica tão bonitinho como se alisar antes, tá? Se alisar antes, fica mais bonitinho. Se você tiver dúvida de como deve alisar essa cabeça, vocês podem olhar o vídeo da Mulher Maravilha, que lá eu mostro bem direitinho como alisar pra deixar bem redondinha a cabeça, tá? Aí, a gente vai usar duas bolinhas do mesmo tamanho, o modelador 104 da Condor e vamos fazer as orelhinhas, tá? Só fazer esse movimento aí, deu. Eu usei uma estequinha de boca pra fazer a boquinha, estequinha de boca da Bluestar. Aí, como eu falei pra vocês, essa parte de arredondar a cabeça, você tem que fazer antes de colocar as orelhas, tá? Eu me esqueci, quando eu tava fazendo essa cabecinha aí, eu me esqueci. Aí, resolvi arredondar depois. Não fica tão bom como arredondar sem orelha. Agora, então, a gente vai decorar com os olhinhos, né? Eu uso sempre uma pinça pra me ajudar a tirar os olhinhos. Aí, é só colocar na massa fria, fresca ainda, que... Tanto na fresca como na seca, cola bem, tá? Porque é um olhinho adesivo, né? Aí, eu vou aprofundar um pouquinho esse olhinho com esse modelador da Condor também, tá? Pra finalizar, a gente faz uma maquiagenzinha pra ele ficar com o ruborzinho na bochechinha, tá? Isso daí é opcional, vai de cada uma. E aí, tem a cabecinha seca já. Agora, então, pessoal, a gente vai fazer a cabeça sem o molde, tá? Como vocês viram, a gente vai pegar 28 gramas, tá? Essa cabeça modelada à mão, ela não fica exatamente igual ao do molde. Porque a cabeça do molde eu fiz com bolinha de isopor, tá, gente? Aí, vai ficar um pouquinho diferente feita a mão, assim, né? Porque a bolinha de isopor, ela deixa bem redondinha quando a gente faz, né? Então, aí, eu fiz uma bolinha, achatei e tô marcando com o polegar a área dos olhos, tá? Só fazer essa marcação e suavizar. Aí, depois, vocês podem deixar bem redondinho, dar mais uma achatadinha nela e tá pronta a cabeça. Ela fica... lembra um pouco a do molde, mas não fica igual. Mas fica bem adequada, né? Pra quem não tem o molde, tá valendo, né, gente? Agora, então, a gente vai pegar o mesmo azul, né? Nesse caso, o azul celeste. Pra tá fazendo a máscara do Capitão América, tá? A gente vai esticar a massinha aí. Lembrando que essa mesma cor, vocês conseguem... Tá atingindo massa com os corantes da Saramanil. Tem essa cor azul celeste também. Vocês podem comprar os corantes no site da Fabi Rodrigues, tá, pessoal? Tem os corantes lá. Então, a gente vai... Eu vou estar usando a régua, que é mais fácil pra mim. Até mesmo do que a tesoura. Às vezes, a régua é mais prática. Então, eu fiz uma reta aí, né? E vou estar utilizando esse marcador de boca pra fazer o corte, né? Do buraquinho do olho. Aí, é só ir arrumando, ajeitando, né? Que vai ficar bem bonitinho. Vamos passar uma colinha, tá? Pra ele parar de mexer. Cada vez que a gente arruma, ele dá uma mexida. Então, vamos passar uma cola. Essa cola que eu tô usando é a PVA Extra da Permabond, que eu coloco nesse vidrinho de esmalte. A gente tem aí no canal uma playlist de vidrinhos de esmalte, pra quem quiser dar uma olhada, tá? Pra fazer. Então, é só colar. Agora, a gente vai puxar esse excesso de massa pra trás. E vai estar alisando. Lembrando que se vocês quiserem deixar a cabeça mais redondinha, vocês podem botar mais massa atrás, tá? É só colocar a massa e ir alisando. Agora, o que que vocês quiserem deixar? O que vocês quiserem deixar? Então, vamos lá. Olha aí, informações. Vem, o que vocês quiserem deixar? Então, vamos lá. Quero que vocês quiserem deixar a cabeça mais redondinha. Agora é só arrumar ali a entradinha do nariz e colocar um pouquinho de massa natural para fazer o narizinho, tá? Pronta a nossa cabecinha, tá bom? Aí vocês podem deixar secar para depois finalizar os detalhes dela. Agora a gente vai fazer as mãozinhas, então, do Capitão América, né? Ela, pelo que eu olhei na internet, né? Porque eu não sou muito de acompanhar os heróis, assim, então eu não sei muito, né, pessoal? Mas pelo que eu olhei na internet, são três cores, né? Vermelho, o azul que a gente está usando e branco. Então, a gente vai fazer essa etapa colocando um pouco de vermelho na ponta e completando com o azul. Para quem tem o molde, é bem simples, não precisa medir nem nada, tá? É só ajeitar bem bonitinho a parte do vermelho para ficar retinho e depois terminar colocando o azul. Tirar do molde e arredondar. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer sem o molde daí, tá? Para as pessoas que não compram molde, enfim, poder fazer também, tá? Não fiquem nervosas. Aí é só arredondar e remarcar o dedinho, tá? Pronto. Aí eu dei só uma angulada no braço, tá? Agora, então, duas gramas do azul para fazer o braço e uma grama do vermelho, tá? Para quem não tem o molde. Mas assim, gente, o molde é produção, né? O molde é dinheiro. Então, vocês investem um pouco numa ferramenta e ganham muito dinheiro, porque daí é bem fácil, né? Vocês não tem que ficar medindo, não tem que ficar modelando. É só colocar e tirar, dar um acabamento e deu. Então, aí a gente fez um rolinho com o azul. E agora a gente vai fazer um pequeno rolinho com o vermelho. Vamos grudar um no outro, tentar deixar o máximo possível grudadinho, alinhadinho. Aí a gente vai estar marcando aí o punho, né? E essa parte que ficou uma bolinha, a gente vai achatar um pouquinho. Achatar um pouquinho, aí vem com a estequinha de faquinha e tira o polegar, tá? Aí tá o bracinho do Capitão América. Faz o ângulo de novo, tá? Podem ver que ficou parzinho, ó. Aí agora, com a massinha branca, a gente vai esticar, tá? E aí a gente vai tirar duas tiras da mesma largura, tá? Eu aproveito e tiro duas já, pra fazer o acabamento do braço, que eu falei pra vocês. Que eu dei uma olhadinha na internet, tem esse acabamento. O legal desse acabamento é que ele tapa qualquer imperfeição que ficou ali, né? Do bracinho. Então, deixa a emenda para trás, pra não ter qualquer tipo de erro, né, gente? E alisa um pouquinho essa emenda, pra não abrir depois. E tá pronto o bracinho, tá? Faz do outro lado. Aqui, gente, é só barulho. Eu já tentei gravar de noite. É barulho, barulho do barulho. Só se eu gravar de madrugada, pra não sair barulho junto, tá? Então, aí alisa de novo. Então, desculpa o barulho, pessoal. Agora a gente vai fazer as botinhas. Como eu tava falando pra vocês, aqui é caminhão, aqui é gente falando. Eu moro na esquina, né, gente? Então, sai muito barulho mesmo, tá? Então, desculpa aí os barulhos. Então, aí eu vou esticar de novo, porque ficou muito grossa. Tem que ficar uma massinha fina, tá? É importante a gente cortar pra ficar reto. Um lado da massa tem que ficar reto, que é o lado que vai ficar pra cima, né? Aí a gente vai colocar, ó. Esse corpinho já tá seco, gente. Não tentem fazer esse topinho, assim, esse bonequinho, sem tá seco o corpinho. Porque é muito difícil, pessoal. Fica o tempo todo grudando, tá? Então, tentem fazer assim quando o corpinho estiver seco. Então, é só revestir aquela parte do pé e ir alisando as emendas. Porque emenda, se não alisa, ela abre depois, né, gente? Quando o biscuit seca. Aí eu vou dar mais uma apertadinha nesse lado da botinha que fica dentro, né? Da perna. Pra caber a outra... A outra parte da perna também, tá? Pra caber as duas. Aí, como vocês podem ver, né? Aí, sempre colocando as emendas para trás, pra poder... Se caso, dê algum problema, né? Não aparecer na frente. E alisar daí essas emendas... Conforme a gente vai deixando pra trás ali. Tá? Aí, é só cortar os excessos, alisar as emendas e tá pronta a perninha daí. Não se esqueçam de fazer aquela marcação na frente, né? Pra salientar. É isso aí. E aí, a gente vai fazer o cintinho. Como é que eu faço esse cinto, tá? Eu faço várias bolinhas vermelhas e várias bolinhas brancas. Aí, depois, eu faço um rolinho. Tá? Eu não sei se é o modo certo de fazer, né, gente? Mas é o jeito que eu inventei pra fazer. Aí, faz... Cada bolinha faz um rolinho. Aí, depois, eu vou grudar um rolinho no outro. Fazendo sempre um branco, um vermelho, um branco, um vermelho. Até completar aí, né? Uma minhoquinha. Aí, tendo essa minhoquinha completa, eu vou começar achatando com a mão, tá? Aí, depois, eu vou pegar o rolinho e vou dar mais uma esticadinha com o rolinho. Feito isso daí, a gente vai pegar a reguinha de novo e vai cortar as duas laterais pra ficar um cinto mesmo, bem retinho, né? Ficou mais ou menos aí, um pouco mais de meio centímetro, tá, pessoal? Eu deixei bem larguinho. Se vocês quiserem deixar mais fino, vocês podem também, tá? Mais ou menos meio centímetro ficou a largura desse cinto aí. Aí, a gente vai colar. Tentando, no acabamento lá atrás, tá? Vocês têm que tentar fechar a sequência, tá? Tentem botar daí, ó, como eu começo no branco, terminar no vermelho, ó. Tá? Porque daí fica perfeito, ninguém vai notar a emenda. Aí, eu pego a estequinha de novo, dou uma alisadinha pra ficar bem grudadinho. Aí, tá pronto essa parte do cinto. E agora, pro acabamento do cinto, eu vou pegar uma massinha preta, tá? Isso daí, eu fiz tudo baseado no que as colegas já fizeram na internet aí, tá? Eu pesquisei lá no Google, ou Capitão América em biscuit, e apareceu assim, tá, gente? Eu não sou muito, assim... Não conheço muito os heróis, né? Que em casa é, basicamente, só desenho de menina, por causa que o Heitor ainda não conheceu aí os heróis, nem nada, né? Então, a gente acaba não olhando, então, nem sei como é que é. Aí, eu tô tentando botar essa mão na cintura, Mas, lembrando que o braço parece grande, pessoal, porque a massa tá mole, né? O corpinho, ele tá... ele tá duro já, né? Então, por isso que ele parece menor do que os braços. Mas, quando os braços secarem, vão ficar tudo, assim, bem harmônico, tá? Agora, parece meio, assim, exagerado os braços, mas... Quando ele secar, vai ficar bem legal. Então, eu tento botar as duas mãozinhas na cintura, tá? O meu conselho que eu dou pra vocês é não colem as mãos, só os ombros. Porque, daí, quando ele encolher, ele não vai estragar nada do topinho, tá? Aí, como eu falei pra vocês antes, eu tô usando as colinhas da Permabond. Essa branca é a PVA Extra, que eu coloco no vidrinho de esmalte. E a instantânea, eu uso a número 2, tá? Ou a número 1, também gosto muito. Então, aí, eu vou botar uma gotinha de instantânea dentro da cabeça. E, no pescoço, lá no palitinho, eu botei colinha branca, tá? Agora, é só dar uma leve pressionada, segurar um pouquinho, e tá pronta a colagem. Aí, agora, só faltam os detalhes mesmo, né? Porque o corpinho em si já tá pronto. Gostei muito dessa peça, gente. Tô achando tão bonitinha. Vamos fazer os detalhes agora, tá? Então, eu vou pegar a massinha branca. É com a massinha branca que a gente vai fazer a letrinha do capacete, as asinhas e a estrelinha no peito, tá? Então, aí, eu vou fazer uma minhoquinha bem fininha, bem fininha mesmo, pra tá escrevendo o A na testa. Vocês podem também, pra quem tem dificuldade, né, ou não queira usar massa, vocês podem fazer essa letrinha com a tinta acrílica branca, né? Usem tinta acrílica, gente. Não usem tinta de tecido em biscuit, tá? A tinta de tecido não gruda. Ela cola no momento, mas depois ela vai começar a soltar, tá? E a tinta acrílica, não. Depois que pintou, nunca mais sai. É muito boa. Então, aí, ó. Botei o A, dei uma leve pressionadinha, pra ele ficar mais arredondadinho. Fazendo uma minhoquinha bem fininha, fica legal, tá? Não faça muito grossa, que fica feio daí. Esse daí ficou bem legalzinho, ó. Aí, agora, com esse ejetor de estrela, eu passei um pouquinho de amaciante na bancada, né, pra... na mesinha, pra... pra ficar mais fácil de ejetar, né? Então, eu vou tirar um, esse daí ficou com muito amaciante, eu excluí, vou tirar outro, ó. Tá? Sai bem fácil. Colocando um pouquinho de amaciante, sai que é uma beleza. Na verdade, ele sai fácil, só que daí, pra ele não ter, tipo, nenhuma rebarba, eu coloco o amaciante, entendeu, pessoal? Aí, eu já colei. Essa estrelinha que vem nesse ejetor, ela é de seis pontas, tá? Vocês podem estar usando também outro tipo de estrela de cinco pontas, se vocês quiserem. Aí, agora, a gente vai fazer as asinhas, que vai do lado, né, no capacete. Aí, as asinhas é mais ou menos, menos de uma grama, né? Acho que eu tenho 0,6, mais ou menos, é pouquinho, tá? Desde que as duas sejam do mesmo tamanho, isso que seja é importante. Aí, faz uma coxinha, achata e marca desse lado. Puxa a pontinha pra cima. Tá feito uma asinha. De novo, ó. Coxinha, achata, vira pro outro lado pra marcar o outro lado e marca. Aí, puxa a pontinha pra cima. Tá pronta as duas asinhas. Aí, usa a área dos olhos como referência, passa bem na área dos olhos, ó. Colinha e cola as asinhas. Tá? Aí, vocês olham de frente, vê se estão do mesmo altura e tá pronto. Olha que lindo! Olha que lindo! Então, pessoal, agora a gente vai fazer o escudo. A gente vai tá usando, então, esse cortador da Bluestar Redondo. Vamos tirar uma... Um círculo bem grossinho, tá? Uma espessura aí de uns 3 milímetros, eu acho. E a gente vai apertar pra ele ficar mais fino. Assim, ele vai ficar maior do que a medida de 3 que vem no cortador, né? Então, a gente estica um pouquinho mais e deixa meio abaloado, tá, gente? Aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Com o branco, só que o branco a gente vai esticar bem fininho a massa. Porque a gente não vai alongar ele depois, tá? A gente vai deixar ele só na medida do 3 mesmo, que é o cortador. Tá? Então, a gente estica. É como vocês podem ver, bem fininho, tá? Aí, tira e gruda lá. Sempre deixando, assim, mais abaloadinho, tá? Aí, agora a gente vai tirar com o número 2, uma medida de vermelho também. Também grossinho e também a gente vai afinar, tá? Depois que a gente tira, a gente vai dar uma afinadinha nele, tá? Mesma coisa que a gente fez com o número 3. Pra ele ficar um pouco maior. De novo, a gente vai colocar e vai dar uma abaloadinha aí, como vocês podem ver, tá? Agora, a gente vai esticar a massinha azul céu, né? Azul celeste. E vai cortar agora com o cortador número 1. Tá? Bem grossinho e daí a gente estica. De novo, ó. Bem grossinho, daí a gente vai esticando assim, tá? Apertando com os dedos pra ele esticar. Aí, coloca bem no meio. E a gente vai estar usando um ejetor de flor, pessoal. De cinco pontas. De cinco pétalas, né? Pra fazer a estrela. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Aí, estica a massa. Dá pra esticar até mais fina, tá? Essa minha estrela aí ficou meio grossinha. Vocês podem deixar bem fininha. Então, aí tá o ejetor de flor, né? Vocês vão tirar a estrelinha, a florzinha. Vão apertar as bordinhas, né? As pontinhas pra ficar a estrela daí. É bem fácil. Então, como eu falei pra vocês anteriormente, se deixar a massa mais fina é melhor, tá, gente? Essa massa aí ficou muito grossa. Aí, aí ficou meio arredondado. Eu vou pegar essa estequinha aí e vou deixar bem fininha as pontinhas. Quero falar pra vocês, caso vocês queiram aprender outro modelinho, deixe um comentário aí que é muito bem-vindo. Tá? Eu gostei bastante. Achei que ficou um trabalho bem legal. Espero também que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, dá um curtir. Se inscreva, compartilhe. Vou medir pra vocês aí. Ele ficou com 11 centímetros, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!